Não, 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 eu tô falando sério. Eu não vou dormir com o Gabriel hoje de novo, não. Você não dormiu até agora com a mazinha hoje de novo? Eu fui ele ficar peidando a noite inteira, cara. Para, João. Ô, Gabriel, é sério, você vai ter que dormir sozinho hoje no sofá. Eu dormi sozinho na cama, pode ser. Não, 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 a cama vai ser minha. É, porque é sua. É minha também. Por quê? É muito justo, cara. Poxa, eu carrego a cama do pessoal o dia inteiro comigo, meu braço fica cansado. Você dormiu sozinho a viagem inteira praticamente. Ah, Gabriel, vocês são, eu só tô falando pra vocês. Eu não vou dormir junto com o Gabriel. Fala, galera, beleza? João Caetano aqui. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E, gente, sejam bem-vindos a nossa nova casa. Pois é, pra quem não tá entendendo nada que tá acontecendo, essa daqui é a nossa nova casa, onde a gente vai passar os próximos 10 dias, porque, cara, eu precisava ensinar uma lição pro Gabriel. Essa aqui, pra quem me assiste há muito tempo, sabe que é a casa da minha tia. A minha tia, a qual, mesmo tendo muito pouco, me ajudou a vida inteira. Pois é, gente, vocês conseguem ver a casinha dela como é simples, mas mesmo na simplicidade, mesmo tendo muito pouco, quando a gente precisava, anos atrás, ela repartia do pouco que ela tinha com a gente, pra que a gente tivesse também. E pra vocês entenderem, a minha tia era mais bem de vida que eu e minha mãe. E, assim, pra vocês entenderem o nível que eu e minha mãe vivíamos no passado. Mas, enfim, o que importa é que a gente tá aqui agora pra passar alguns dias, aprendendo algumas lições junto com a minha tia. É uma mulher muito sábia, muito simples, muito humilde, mas muito feliz, mesmo vivendo na simplicidade. A gente tava almoçando ontem e só tinha feijão e farinha pro almoço. Mesmo assim, ela agradeceu a Deus, ela tava feliz porque tinha feijão e farinha. A gente, às vezes, não para pra pensar nisso, mas a gente reclama do pouco. Mas, pelo menos, o pouco Deus é bom pra dar pra gente. Tem gente que nem pouco tem. Tem gente que nem um teto sobre a cabeça tem. Então, comece a agradecer a Deus pelo pouco que você tem, porque Deus vai saber o seu coração quando você estiver no muito. E é isso que eu sempre fiz, desde cedo. Bom, vamos conhecer, então, um pouquinho da casa da minha tia. Assim, tá tendo uma briga aqui agora, porque é o seguinte, a minha tia liberou o quarto dela pra gente ficar. E aí... Não. Nem pensar. E eu já vou te avisando. Não. Já é trama, votação. Votação? E aqui é só nova câmara. Você tá de brincadeira comigo, não é possível, né? Não. Não é alguém aqui com cara de... É, tem um palhaço aqui, parceiro. Gente, olha, isso não tá sendo uma coisa... Democracia. Democracia. João, um minuto da sua atenção. Não existe democracia. Olha aqui. Temos três pessoas. Um, dois, três. Eu votei no João e você votou no... João. Então, João, essa é a sua nova câmara. Isso não é justo. A minha tia vota em mim. Então dá dois a dois. Não. Olha, a gente tem que fazer no dois a um. Dois a um. Quem discordar, quem sair, vai dormir nesse coisinho do cachorro. Vai. Não, você falou que tira dois. Vai ser agora... Pedra, papel, tesoura. Vai. 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 Relaxa, confia. Vai. Pedra, papel, tesoura. Pedra, papel, tesoura. Eu enrolo o Paulinho. Eu corto você. Não. Vai ser o Gabriel. Vai ser dedos iguais. Dedos iguais. Você dorme no chão. Você dorme no chão. O quê? Eu falei que tira dois. Bom, gente, estamos aqui em mais um dia para passar aqui na casa da minha tia. Inclusive, eu vou falar com ela agora porque eu ia pedir. Eu não sei se, na verdade, eu estou até com um pouco de vergonha de chegar e pedir para ela fazer alguma coisa para a gente. Mas eu vou, mesmo assim, eu vou tentar e caso ela precise, a gente vai no mercado. Eu quero pedir para ela fazer um bolo para a gente. Nossa. Mano, um bolinho agora. Um bolinho de chocolate, um leitinho quente. Ia ser muito bom. Você gosta? Olha o meu bolinho. Nossa, mano. Você gosta? Que da hora. Eu também gosto para caramba de bolo com leite, mano. Mas, enfim. Tia. Oi. Oi, tia. Oi, Junzinho. O que foi? A tia também é triste. Triste por quê? Porque vocês vieram aqui, Junzinho, ficaram aqui com a tia, aqui na minha casa. E a tia só serviu feijão com a farinha. Queria fazer um bolo, uma tortinha para vocês, Junzinho. Nossa, tia, capaz. Você está triste por causa disso? Por quê? Eu estou, Junzinho. Porque eu queria... Eu vou na casa de vocês. Vocês fazem aquele banquete para mim. Tanta coisa boa e vem aqui. Eu não tenho nada para oferecer. Ah, tia, você tem muita coisa para oferecer a gente. Você está ensinando a gente muita coisa, caramba. Meu Deus, mas, Junzinho, eu queria poder fazer um banquete para vocês. Fazer bolo, torta, um monte, pôr tudo ali na mesa. Mas eu não tenho, infelizmente. Você não se preocupa, tia. Fica tranquila. Olha, aos poucos as coisas estão acontecendo. Veja, gente. Essa geladeira aqui foi presente de quem essa geladeira? Da tua mãe, Junzinho. E o fogão. A tua mãe também, que me deu. Você, que me deu essa bênção. Que até é espelhada. Lindo, né, tia? Gente, olha. Eu coloquei... Olha, que lindo que ele é. Que maravilha, né? Muito lindo. Aos poucos as coisas estão começando a melhorar, não estão? Verdade, Junzinho. Fora que você está agora construindo a sua casinha. Quanto tempo você acha para ela ficar pronta? Olha, Junzinho, a gente... Sei lá, Deus é que sabe. Nós não sabemos, Junzinho. Entendi. Mas nós vamos terminar. Em nome de Jesus, a tia está orando. A tia tem fé. Amém. Que a tia vai sair dessa casinha e vai para a minha nova ainda. A fé move montanhas, né, tia? Verdade. E uma hora ou outra vocês vão vir aqui. A tia vai ter mais condições de poder fazer um banquete para vocês. Por enquanto a tia está sem condições. Fica tranquila. Não se preocupa nisso. Então tá. Beleza, então. Cuida da louça aí. Tá bom. Obrigada. Tá bom. Ai, ai. É, gente. O que deu? O que houve? Eu fui... Tá meio, sei lá, broco com o choco. A minha tia estava chorando na cozinha. Chorando? É. Por quê? Porque ela falou que queria poder ter recebido a gente melhor. E só tinha feijão e fora ela foi para o almoço. Pô, gente, ela tá mó feliz aqui, velho. Ela tá mó bem, tá ligado? É. Olha, eu acho que a gente podia ser legal e vocês irem lá na cozinha agradecerem a ela. Fala que tá sendo muito legal, que a sua cama tá super confortável. Eu acho que... Tá, mas ela se sentiu melhor. As pessoas eu acho que assistem os nossos vídeos e acham que a gente só gosta de viver no luxo. Não. Que se a gente só gosta do que é mais caro. Mas não, gente. A gente é feliz também com um pouco. E... Bom, vamos lá? Vamos lá. E olha, depois da gente agradecer, a gente vai fazer uma surpresa pra ela, Gabe. O quê? A gente vai levar ela no supermercado. E o Paulinho vai pagar tudo o que ela quiser, não é? Nossa, top! Vamos, é? Eu tô brincando. Gabe, a gente vai dar uma compra pra nossa tia. A gente vai deixar ela comprar tudo o que ela quiser. Você também vai me ajudar, não é? É, você quer comprar cintinho de 3 mil e não quer ajudar a sua tia. Exato. Olha, vou falar uma coisa pra você que eu fiz desde o começo. Isso serve pra você também. Mesmo quando eu tinha pouco dinheiro, eu ajudava os outros. E isso é bíblico. Quando você ajuda o próximo, Deus te dá em dobra. Quando você ajuda o pobre, você tá emprestando dinheiro pra Deus. Entendeu? Então fica, ó. Plantem a bondade. Plantem ajudar as pessoas, mesmo com pouco. Deus vai te retribuir 3, 50 mil vezes mais. Top. Bora lá, então? Vamos falar com a tia melhor? Vai. Tia! Oi! 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 Os meninos querem falar com você. Tia, nós estamos muito felizes de estar aqui. Nós estamos muito felizes de estar aqui, tia. Vocês estão mesmo? Que medo, muito. Meu Deus, vai faltar um rio da tia melhor que vocês, meu Deus. O que é isso? Vocês estão felizes? Nossa, a comida estava muito boa, tia. Dava? Muito, muito. Obrigado, gente. Ficou boa mesmo? Ficou muito. É, que bom que vocês gostaram. Eu tô feliz de vocês estarem aqui, Paulinho. Nossa, eu tô muito feliz. Tô muito feliz aqui também. Tô muito feliz, Gabriel, porque a tia vive sozinha. O tempo todo eu tô sozinha aqui. Mas hoje eu tenho companhia que vocês estão aqui comigo. E o tio, tá trabalhando? O tio tá, Joãozinho. Só de tarde, 6 horas da tarde, por aí. O tio, ele sai 8 da manhã e só chega de noite, Paulinho. Agora a companhia é noite. Agora vocês três estão aqui comigo. Então tá, tia, é o seguinte, a gente tem uma surpresa pra você, mas a gente não vai te contar. Você vai ter que colocar uma roupa e aí a gente vai te levar no lugar. Você tá disponível pra fazer isso agora ou não? Tô. Tô, Joãozinho. Então coloca uma roupa aí. Mas aí, será que eu posso ir assim mesmo? Pode, pode. Então eu vou assim mesmo, então. Vai assim mesmo? Tô. Então vamos organizar a cozinha que tem pra fazer. A gente vai estar disponível lá fora, tá? Fica em paz e a gente vai te levar num lugar muito legal. Vai ser muito bom. Beleza? Meu Deus, o que será que vocês estão aprontando, gente? Eu acho que você vai gostar, hein? Eu acho que qualquer um gostaria. Então tá bom, Joãozinho. A gente espera lá fora, tá, tia? Tá bom, Joãozinho. Vamos lá, vamos lá. Bom, gente, é isso. A minha tia nem imagina que a gente vai levá-la no supermercado agora e a gente vai deixá-la comprar tudo que ela quiser. E aí, na verdade, a gente tem uma missão, galera. Qual é a missão? Ela, 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 todas as vezes que você leva uma pessoa no mercado, ela fica meio receosa de pegar as coisas. A gente vai ajudar a encher o carro dela. Tá. Comprar coisas que eles nunca comem. Tá. Chocolate, foco. Saladinho. Saladinho. Lasanha de micro-ondas. Fechou? A minha tia é muito simples, cara. Ela deve fazer uma compra de, no máximo, 200, 300 reais por mês. Você só imagina, ela deve passar muito aperto e não avisa a gente. Mas, enfim, o que importa é que a gente tá aqui agora, de coração aberto, pra ajudar. Vai ser massa, velho. Eu tô pronto pra essa missão. Bora? Bora. Bora. Mas, enfim, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês aí tenham gostado. Quem gostou, deixa o like, se inscreve no canal. E não se esquece de me seguir no Instagram. Tá aqui lá, eu posto muita coisa que eu não posto aqui no YouTube. Ó, vídeo novo todos os dias, às 8 horas da noite e às 10 e meia da manhã. É isso aí, um beijo, valeu, falou e... Tchau. Tchau. Tchau!